Meu amor tá lavando os pratinhos, tá? Filho, você gosta de ajudar a mamãe? Gosta? Que foi, mamãe? Você quer lavar também, hein? Você quer lavar os pratos também, hein? Quer? Ô, Carlos Daniel, vem cá, vem cá. Vem cá, filho, vem cá. Quer que mamãe bote a cadeira pra você lavar? Vem cá, vem cá, cheguei. Vem cá pra mamãe conversar com você. Vem cá, vida. Vem cá, mamãezinha. Mamãe vai pegar. Mamãe vai pegar a cadeira. Você quer lavar prato também, hein? E? É pra botar a cadeira pra você subir, é? Mamãe vai pegar a cadeira. Olha o ajudante. Chegou, Luiz Fernando. Teu ajudante. Olha, pregou um sabãozinho. Foi minha vida. Olha, quando for enxaguar, você dá a ele, que ele bota na bacia. Tá bom? Enxaguar a colher pra ele botar na bacia. Toma, Carlos Daniel. Pega. Bota na bacia, bota. Na bacia, mamãe. Aqui, vida. Aqui. Bota. Isso. Luiz Fernando já lavou um monte de prato, não foi, Luiz Fernando? Foi. E tá tudo bem limpinho. Ele limpou, bem limpinho. Muito bem, meu amor. É. Você tá ajudando seu irmão, tá? Tá, vida? Deixa eu fazer o seu pai do boi. Desculpa. Vai, meu amor. Ai, ai, eu sei pai.